Meu nome é Leonardo Gessé Diniz, nascido e criado em Curitiba e estou com um cartel atual de 10 vitórias e duas derrotas. Quando eu comecei o Muay Thai, com seis meses de treino, eu já fiz a minha primeira luta. Gostei daquela energia, daquela sensação de todo mundo estar comigo. Eu falei, não, eu quero mais, eu quero lutar mais e mais. O mestre para mim é como se fosse um segundo pai. Me fez sonhar, acreditar em mim de volta. Quando quase todo mundo já não acreditava muito, ele acreditou em mim, falou que eu tinha um potencial, que eu podia chegar. Não só do tatame, mas ele foi abrindo minha mente nas coisas da vida também. A importância de estudar, a importância de saber conversar com as pessoas. Eu aprendi basicamente tudo com ele até dar aula. Eu vou fazer o que tem que ser feito para chegar lá na hora e eu soltar o jogo. Eu não posso perder para mim mesmo, né? De não ter treinado. Espartacus Presence. Todos nós temos o mesmo objetivo, né? Que é chegar no auge ali, né? No topo. Mas ninguém quer pisar em cima de ninguém, né? Todo mundo quer ajudar um antes do outro, né? O meu sonho é ser o campeão do Spartacus na minha categoria. Com certeza isso é um grande objetivo aí que eu estabeleci na minha mente.